E aí pessoal, sejam bem-vindos a Persona 5 Royal. Eu tô falando baixo porque eu acho que o padre não vai querer que eu grite assim na igreja. Mas enfim, no episódio de hoje, nós vamos começar com o Contest com o Hifumi Toggle. Eu já estava muito ansioso pra isso há um tempinho e é hora de finalmente continuar com essa garota. E nós vamos para uma loja de livros, que ela vai nos indicar que é bem legal, tem uns livros bacanas lá. Ah, eu sei porque eu vou usar eles, mas... Eu aceito. Todo livro novo é bom. Leiam, crianças. Foi uma ótima partida. É muito bom ensinar a você. Você aprende tão rápido. É, é, eu sei, eu sei. Eu sou bom assim mesmo. Hoje eu pensei que poderíamos encontrar alguma coisa pra te ajudar no seu treinamento. Nessa loja de livros, ela está repleta de livros de estratégia pra Shoggy. Eu venho bastante aqui. Tem também um restaurante de curry bem do outro lado, na esquina. Eu recomendo você pedir o katsu curry deles. Eu com certeza pediria se eu tivesse na vida real. Eu sempre como o katsu curry antes de uma partida importante. Para me dar sorte. Ah, então é assim. Hifumi? Ah, eu espero que você tenha tido uma boa partida hoje. Do que você está falando? Hoje é o nosso dia de folga. Ah, eu aceito muito. Eu esqueci que não tem partidas para hoje. Está saindo com o seu namorado, é? Bom pra você. Eu não deveria estar surpresa. Você é a jogadora de Shoggy mais famosa aqui, afinal. Bem, eu não vou atrapalhar. Tchau, tchau. Uau, buau, buau. Sinto muito. Ela só estava olhando porque você estava comigo. Ela é a minha veterana. Eu derrotei ela em uma partida recentemente. É. Eu não me importo com o que ela fez me olhando ali e tal. Whatever. Estão acostumadas as pessoas me olharem por uma tela. Bom, isso é muito dança da sua parte. É, eu... Tudo bem. Você está me elogiando demais, Hifumi. Acontece que... Eu não sou muito ligada aos meus veteranos. Quanto mais atenção eu chamo, mais inimigos eu faço e... Mais mentiras sobre mim são espalhadas. Talvez seja estranho comparar, mas... Eu me pergunto se o mesmo vale para os fantasmas. Oh, oh. Não, ela levantou o assunto. As pessoas na internet são tão divididas sobre eles. Alguns os amam, outros os odeiam. Eu não consigo não encontrar uma semelhança entre nós. O que você acha disso? O que eu acho deles, na verdade, né? Eles são legais. Eu tenho que levantar a moral deles, né? Para ela. Para quando ela descobrisse. Ela descobri... Eu também imagino. Eu acho incrível como eles continuam fazendo o que fazem. Mesmo com tantas pessoas criticando tudo isso. Eles me dão coragem. Que bom. Parece que o Ken está fazendo funcionou. Mas... A vitória deles não pode ser vencida sozinhos. Como que eles mandam o coração de alguém? Você não precisa responder isso, Jack. Jack, sou o seu subconsciente. Não responda isso. Eu sou interessada na tática deles. Oh... Ah! Me desculpa. Nós meio que fugimos do assunto. Eu sinto que tenho... Me soltado muito mais para falar ultimamente. Eu não costumo falar tanto assim. Você é mais do que só alguém com quem eu pratico meus movimentos. Você é alguém que eu confio. Eu espero que você não se importar. Eu gostaria de conversar com você de novo. Claro. Por que não? Eu gosto de falar com você. Mesmo que você às vezes se empolgue no tabuleiro. Oh, desculpa, desculpa. No campo de batalha. Ah, sim. Tem um livro que eu gostaria que você lesse. Ah, não. É sério. Não me recomenda livro. Eu não sei ler. Vamos. Não. Ai, droga. Eu vou ter que ler um resumo na internet. Ou melhor, ouvir um resumo já que eu não sei ler. Ah, alô. Obrigado por me acompanhar hoje. A minha intenção era te mostrar o quão legal é de embocho. Mas eu acabei só falando sobre mim mesma. Eu sinto muito. Eu sou uma chocada. Normalmente eu não falo tanto assim. Talvez seja porque eu nunca tive amigos na escola que pudesse falar sobre chug. É, eu te entendo, Riffo. Mas eu também ficaria assim se eu encontrasse alguém parecido comigo. Eu espero não estar desencorajando você, passando tanto tempo comigo. Eu espero poder sair com você de novo. Ah, eu... Adoraria. Claro. Muito obrigada. Além de livros usados e Katsukuri, tem mais coisas que eu gostaria de recomendar pra você pela cidade. Se tivermos a chance, talvez poderíamos explorar mais da cidade a qualquer hora. É claro que sim, Riffo. Me seria uma honra poder explorar a cidade que Persona Seco criou e inspirou o Japão a fazer. Bem, eu... Tchau, tchau. Caralho, amor. Como que alguém pode não gostar dessa gracinha? Tô falando com você, Rogério. E ok. Hoje é domingo. É um novo dia nublado. O que significa? Não muita coisa. Não significa nada estar nublado. Mas nós temos um programa na TV para comprar coisinhas. E é exatamente isso que nós vamos fazer. Começando aqui por pegar... Ah, calma lá. O Drink Set. Que vai nos dar 20 itens de cura de SP e de HP também. Mas estamos atrás de 200 itens de SP. Eles só recuperam 5. Mas é o Water of Birth. Mas ainda assim, recupera alguma coisa. E é muito bom. Enfim. E agora, antes de começar o nosso dia, precisamos falar com a Shihaya. Que vai aumentar os nossos status com o Lucky Reading para poder termos mais Guts. E sim, nós iremos estar aumentando um pouco do nosso Guts aqui agora. Porque nós queremos... Ah... Enfim. É importante ser todos os status, né? Bom. Vamos pedir para ela aumentar o Guts. E depois daqui, nós iremos tomar o nosso café da manhã de todo domingo. Porque temos um longo dia pela frente. Na verdade... É. Eu acho que sei com quem eu vou sair. E para isso eu vou precisar ir na Velvet Room. Então... Se vocês me derem licença por um segundinho, eu já volto. Você tem que trocar algumas personas. Até daqui a pouco, pessoal. Deixa eu levar esse chute. Ah, ó. Isso não foi legal. E agora sim, nós podemos finalmente tomar o meu café da manhã. Eu já estava esperando isso há muito tempo. Porque... Ah, isso vai ser tão bom. Eu não aguento esperar. Todo domingo é o meu dia feliz. Porque eu posso ter a chance de tomar uma coisa que me custa 5 mil yen também. Mas que faz bem para a nossa saúde. Ai, meu Deus do céu. Caramba, cara. Isso não é nem um pouco saudável. Pelo menos aumenta o nosso Guts. E agora sim, que começa o nosso dia. Depois do café da manhã reforçado. Nós vamos andando até lá mesmo. Porque... Temos uma pessoa para encontrar que está bem aqui em cima de nós. Provavelmente estamos passando exatamente debaixo dela agora. Eu não sei o caminho. Eu não sei a arquitetura desse lugar. Mas é uma pessoa muito especial que está próxima do seu nível 10. Então... Eu não quero enrolar vocês. Vamos ficar logo mais próximos de terminar esse confidence. Não é como se eu fosse fazer um quiz show de com quem o Jack irá namorar. Que ideia mais ultrapassada. Quem teria essa ideia hoje em 2020? Bom... Você já sabe com o que eu vou sair, não é? Exatamente. É com esse figurante aqui do lado. Opa, não. Ele passou. Ok. Eu acho que vai ter que ser com você, então. Ei, eu... Sabe quando eu disse que eu queria dominar o mundo com eu sendo modelo? Bem, eu estava pensando em ficar em forma primeiro. E quem melhor para me ajudar com isso do que o Ryuge, não é? Por que você não se estrape a gente também, Jack? Podemos treinar juntos. Yay. Uh. Ok. Nós vamos sim, né? A gente se encontra lá na academia. Nice. Caramba. Era tudo que eu queria. No domingo, tá? Na academia. Eu e o Jack, a gente veio aqui bastante. É bem maneiro, né? Não tem muita gente. Você pode fazer o que quiser. Enfim, ó. Por que você veio para cá, afinal? Eu quero secar a barriga. Nha. Você, por acaso, tentou correr? Fazer exercício aeróbico não é o bastante. Eu quero... Quero levantar tudo. Eu preciso levantar peso para isso. Além do mais, os meus ombros estão ficando mais curvados e eu quero melhorar meu bíceps também. E eu preciso das minhas costas tirindo. Obviamente, eu também quero diminuir um pouco a minha cintura e deixar o meu bumbum mais forte. E firme. E... Bonito. That's a lot of work. Não, você tem bastante coragem de falar tudo isso e achar que você vai conseguir. Eu não acho. Uhum. Eu estou tão determinada quanto o demônio. Ah, mas que diabos era para eu fazer, afinal? O que você quer que eu faça? Enfim. Ah, motivação é boa e tal, mas... Você não vai conseguir se mover amanhã se você fizer tudo isso hoje. Principalmente se você começar a levantar peso. Então, você faz um... Uma agenda para mim de exercícios? Ué! Ah! Que saco, cara! Fazer só você mesmo. Ah, se você fizer para mim, eu posso te levar para um encontro como recompensa. Ah, se dane isso. Para de tentar achar que você é uma garota sexy de anime. Eu ficaria triste assistindo você. What the fuck? Pobre Ana. O quê? Primeiro lugar. Personagem sexy de anime nunca veio para a academia usando uma roupa uniforme de educação física. Como que eu ia saber isso? Eu nunca estive em uma academia antes. Dá para ver. Oh, é a agência. Ah, oi! Sim, definitivamente. Até se for um artigo pequeno, está ótimo para mim. Huh? Não vai dar? Ah, hum... Ok. Tudo bem, eu acho. Era para aparecer em duas revistas nos próximos meses, mas... Aparecemente eles me cancelaram. Ah, não. Você falou mal de Jojo, não é? Era uma sessão de fotos em preto e branco, então... Eles disseram que eu não ia me destacar muito. Mas parecia tão legal. Era sobre o dia-a-dia de uma modelo. E você lá tem o dia-a-dia de uma modelo, é? Fala sério. Está começando agora, claro, mas... Acho que você vai ter que encontrar algum outro lugar em que você se destaque, então. Hum... É, deve ter algum lugar em que eu possa vibrar com o meu charme, não é? Ah... Eu espero que sim. Digo... É... É, tem que ter. Seja positiva. É... Em algum lugar. É, falando em revistas. Tinha uma garota muito gata, hein? Uma que você disse que ia aparecer também. Ela tem essa vibe de inocente e tudo mais, mas... Ela também é sexy pra caramba. É disso que eu tô falando quando eu falo de charme pra mim, sabe? Tinham fotos minhas também? Ah... Sim, tinha. E por acaso essa garota tinha cabelo longo e castanho? Aham. É essa mesmo. Você conhece ela? Cara, você tem que me apresentar a ela. Seu palhaço! De todas as garotas que você poderia estar falando, você tinha que falar da Mika? Aham, eu tô tão frustrada. Calma, Anne. Anda, vamos. Qual dessas máquinas nós vamos usar? Eu quero destruir ela. Meu Deus, calma. Caramba, cara. Nós dois treinamos até alcançar o nosso limite. Meu Deus. O Jack tá de boa. Meu corpo tá doendo todo. Mas por algum motivo, eu me sinto super satisfeita. É assim que se sente quando você trabalha... Quando você se exercita toda. Dá na mão, né? Ah, é. Eu me diverti bastante até. Acho que foi porque vocês dois estavam aqui comigo, então... Eu pude provar que eu conseguia... Ir até o além. Malhar bastante. Plus ultra. É o que eles falam no anime, né? Essas coisas simples que fazem você continuar se exercitando, sabe? É. Claro. Não seja estúpido, Riyud. Não é por isso. Cara, qual é? Eu sei lá. Eu só queria usar o Riyud. Eu não tenho mais que preocupar com o confritação de nível 10 dele. Já lá estamos nível 10, então tanto faz. Oh, droga. Quatro reais? A minha mãe tá precisando de ajuda pro jantar, então... Eu acho que é melhor ir pra casa agora. Até mais, galera. Tchau. Ah. O Riyud não consegue dizer não pra mãe dele quando ela precisa de ajuda, não é? Eu... Tenho um pouco de inveja da relação que ele tem com ela. Digo... Mesmo crescendo, os meus pais sempre foram super ocupados. Eles sempre me disseram para ser forte e... Eu tinha que fazer tudo por minha conta própria. Eu era livre, mas... Também era bem solitária. E eu faria amigos, mas... Eu sempre me mudava toda hora. Então... Eu tinha que começar tudo de novo. E eu acabei me acostumando com a solidão. Mas... Isso tudo mudou. Quando eu conheci a Shihou. O mundo pareceu tão melhor depois disso. Eu soube que... A reabilitação dela tá indo muito bem. Ela vai ser oficialmente transferida de escola também. Eu preciso mostrar pra ela que eu estou trabalhando duro. E que ela não precisa se preocupar comigo. Eu tenho certeza que ela vai ficar feliz em saber isso. Sim! Ela precisa ver o quanto que eu tô me esforçando por ela. E o quanto que eu aprendi dela também. Claro. Vamos voltar. Vamos voltar. Eu talvez tenha problemas pra andar Minhas pernas estão me matando agora Ai, caramba Espero que ela tenha chegado Viva em casa Oh, não, não, ela precisa Estamos quase em nível 10 Força, Zen Meu Deus, é o hospital, não é? Ai, não é ela Oh, Jack, sou eu Ah As minhas músculas estão acabadas Voltar pra casa foi Duas vezes mais difícil do que o normal Mas eu tô muito orgulhosa do trabalho que eu fiz hoje E eu com certeza teria desistido Se eu estivesse sozinha Tô tão feliz por vocês terem me acompanhado Vocês dois são o máximo Será que foi assim que a Chirro se sentiu Durante a reabilitação dela? Poder ir além dos seus limites Porque alguém estava lá com ela Apoiando Hum Eu acho que sim, provavelmente Você também acha, hã? Eu ficaria feliz se eu pudesse ajudar lá Continuar seguindo em frente Não falta muito pra ela mudar de escola Eu preciso Ficar calma Para que ela possa sair sem se preocupar comigo, sabe? Ah Eu esqueci o quão dolorido eu tava Desculpa Desculpa, mas É melhor descansar agora Tchau, tchau Tchau, man Que bom que você tá em casa viva, pelo menos Não sei por quanto tempo ainda E olá, sou a Chirro Boa noite Cara, sim, eu voltei Por quê? Eu não sei Eu ainda tenho que sair com outra pessoa Então Só deixa eu ver se tá passando o nosso programa preferido Não está Ainda tá passando o programa de vendas Caramba, quanto que esse cara vendeu hoje? Bom Hoje nós vamos Como eu disse mais cedo Sair Com o nosso confidence favorito Nosso político favorito também Então o Onosuke Aparentemente quer nos encontrar em algum lugar Com outro cara Oh, shit Parece perigoso esse lugar O que você queria comigo aqui Para discutirmos? Eu soube que se encontrou com o neto do Kuramoto E você tem orelhas no chão, não é? E pensar que ele era o candidato do partido Que tava tentando arruinar as minhas chances de vencer Eu vou ser completamente franco com você Já que eu já pedi pra você ser meu braço direito Nós estamos lutando contra o grupo do Kuramoto O que? Estão lutando contra o grupo do Kuramoto Eu tenho minhas ambições Você sabe Eu devo muito a ele por tudo que ele fez por mim Mas eu não quero que ele tenha influência sobre mim para sempre E no fim, ele tá lá Trabalhando secretamente para os membros da dieta em outro partido Eu sei que ele pediu pra você se juntar ao grupo dele Mas eu acho que você deveria recusar essa oferta Não se preocupa Tá tudo sob controle Ele com certeza vai Eles querem tentar te pôr numa coleira Para que você não possa revelar nenhuma informação que prejudique eles O verdadeiro culpado daquele gasto de dinheiro com o qual você levou a culpa É o próprio velho Kuramoto O que foi que disse? Eu pesquisei os partidos que tinham suas contas de 20 anos atrás E não restam dúvidas Se ele consegue perdoá-lo Ele levou a sua carreira política para o fim do poço do pior jeito possível Mas... Por quê? Parece que ele pôde comprar popularidade E como resultado Ele tinha que fazer alguns escândalos mais sérios com outras pessoas Para diminuir eles Parece que o que você está dizendo É minha oportunidade para limpar o meu nome, não é? E você quer que eu te dê uma resposta se eu quero ou não Ser o seu braço direito, certo? O neto dele já estava tentando persuadir você também Por isso que eu não posso esperar nem mais um pouco por uma resposta E se você se juntar a mim Vai poder acusar o Kuramoto pelos seus crimes Vai poder limpar o seu nome e deixar o Torá ladrão para trás Essa é a sua melhor chance Me juntar ao Matsushita e ter minha vingança contra o Kuramoto Mas... Abandonar as eleições É uma decisão difícil Sim Eu tenho que concordar Matsushita Eu aprecio a oferta Eu tenho que recusá-la Você não tem motivos para recusar isso O meu objetivo é poder me tornar um membro da dieta Não o braço direito de alguém Eu não vou descansar até concluir os meus objetivos E eu estarei firme nisso Essa informação seria fator decisivo para poder derrubar o Kuramoto Eu sinto muito Eu sinto muito Não se preocupe com isso Eu só estava te oferecendo um acordo Assumir que você fosse recusá-lo de qualquer forma Muito bem, por favor, me perdoe, mas... Eu não queria ter levantado isso assim, então, de repente Eu falarei com os partidos para providenciar suporte para você no próximo discurso sobre os Phantom Thieves Por que você está fazendo isso? Eu não quero debater sobre os Phantom Thieves Apenas... Quero chamar a atenção para eles Você então vai poder declarar a sua inocência lá na frente do público Para ser sincero Eu creio feliz desde que o Kuramoto e o seu grupo Sejam apenas desmascarados Thorn Não fale sobre isso para ninguém Pelo nosso bem, por favor Muito bem Até mais Parece que eu fui pego no meio de um tiroteio Entre uma conspiração política Meu amigo, você está tentando tomar vantagem de mim Enquanto meu ex-mentor está tentando vencer de mim Para alcançar o meu sonho Preciso deixar as minhas crenças de lado O que será que eu faço? Não, Thora Fique com os seus sonhos Acredite em seu potencial Você tem razão Trair o que eu acredito agora Seria trair os meus apoiadores O que também significaria trair você Por algum motivo Sinto que só de falar com você Sempre me ajuda A manter minha mente no lugar É quase como se meu coração Estivesse sendo manipulado Ih Talvez Se os Phantom Thieves realmente existem Eu tenho certeza que você seria muito como eles Oh shit Ah Uh oh Por alguma razão você Decidiu me apoiar O Thora Ladrão Que nem sequer tinha ninguém apoiando antes Eu estive pensando nisso por um tempo Até agora para falar a verdade Você deve ter tido uma experiência muito cruel e injusta na sua vida Dá para ver só de olhar nos seus olhos E é por isso que eu sinto que você tem o desejo de ajudar aos outros Principalmente aos mais fracos E é aquela sua força de se opor a todos que estavam atrapalhando o meu discurso Ao Matsushita e também ao neto do Kuramoto Você não é um adolescente qualquer Consigo saber disso Só de olhar para você Se importa de Falar um pouco mais sobre isso comigo Ah Hum Eu não sei não É melhor ficar calado Desculpa Desculpa Eu não posso falar Foi só uma piada Desculpa se Eu acabei cruzando a linha Eu sempre tive esse problema de Saber a hora de parar Viu o que eu fiz agora? Eu aliviei a tensão Deixaram as coisas mais engraçadas para mim Eu acho que isso é uma técnica Para fazer eu conquistar as pessoas Talvez Talvez Tentando não acusar elas de serem bandidos procurados Seria uma boa também Muito bem então Bem Pelo menos farei um bom uso Da ajuda que o Matsushita vai me dar no meu próximo discurso Sinto que eu poderei expressar totalmente as minhas crenças Se você estiver por lá comigo Podemos falar sobre o meu discurso depois Qualquer hora Claro Que eu ganhei charme Mas isso não importa Porque nós já temos charme Nível máximo Que o Bom trabalho hoje Muito obrigado por aparecer comigo por lá Ai céus Eu teria me envolvido em algo terrível Como foi no meu passado Eu te disse antes Sendo membro da dieta Não pode ser o seu único objetivo na vida Eu ainda tenho que permanecer fiel às minhas palavras É claro Mas quais são seus pensamentos do que aconteceu hoje Diga se você estivesse nos meus sapatos Como você reagiria com a confiança que você tem A tal acordo tão lucrativo Os humanos são facilmente conquistados Um piscar de olhos e a tentação poderia consumir eles E fazer eles se esquecer de seus princípios É por isso que eu quero que você nunca se esqueça Do que realmente é importante pra você Entendeu? É Eu acho que é mais difícil do que parece Mas eu vou tentar Sim Essa é a vida É cheia de decisões difíceis como essa Espero que hoje tenha sido uma lição Que te ensine um pouco sobre isso Bem A verdadeira batalha começa agora Eu preciso me dedicar ao máximo Afinal Eu não posso desapontar você, não é? Muito bem Vejamos uma outra hora Estou contando com você Eu não sei, mano Eu não sei quem é Ah, oi, Makoto Eu quero ir atrás de um livro Eu estava interessado sobre ele Eu sonho para a cidade do livro em Jimbocho Acha que pode arrumar um tempinho para ir comigo Já que estamos em feira de verão Eu adoraria sua ajuda para ir atrás dele comigo É o mesmo lugar que nós fomos com a Rifumi no início do episódio Isso vai ser interessante Eu estava pensando em ir atrás de um livro sobre ciência cognitiva Enfim É a parada da pesquisa da Manifutaba Sim, Morgana Será que vamos encontrar isso lá? Eu espero encontrar o livro e não uma outra pessoa por lá, Morgana É, vocês sabem o que isso quer dizer, não é? O lugar onde a Rifumi sempre está passeando Foi o que ela mesma disse Excuse me Eu sou atrás de um livro sobre ciência psicológica Ou cognitiva, melhor É o campo da Manifutaba Duvido que vamos encontrar alguma coisa de informação pública Mas Talvez algum jornal acadêmico tenha alguma coisa Vamos tentar, né? Realmente, era uma coisa secreta Então talvez seja mais difícil do que pensamos Obrigada Eu quero aprender mais sobre ciência cognitiva Enquanto esperamos a Futaba acordar Se ao menos pudéssemos entender um pouquinho mais esse campo Talvez poderíamos solucionar o mistério do metaverse Isso é verdade? Seria uma grande facilidade para nós se descobríssemos isso Oh, shit! Ah, não Oi, Rifumi Ah, olá Ai Até mais Ai, não Isso, vai embora Com licença Um segundo, espere Ai, não, Makoto Tinha alguma coisa que você queria dizer a ele? Não, não tinha nada Ai, fuck Ah, não Não é nada particular Eu só fiquei surpresa de vê-lo aqui Meu Deus, ela está triste, velho É porque foi pra cá que ela nos trouxe Eu estou trazendo outra garota agora no dia seguinte Meu Deus do céu, Jack Você é horrível Eu não queria me intrometer entre vocês dois Não precisa pedir desculpas Ele só está carregando os livros para mim Ele é meu escravo, sabe? Ei! Ela é uma amiga sua? Ai, meu Deus Tá legal Pensa rápido, Jack Ah, Shog Master Ela é a minha... Ai, meu Deus Ela é a minha... Shog Master Minha professora do Shog Nós só jogamos o Shog juntos Só isso Jack, você me trouxe Ela é a jogadora profissional de Shog que você disse antes? Hum Ela é uma mestre em estratégia, não é? Eu sei Eu admito que eu só sei das regras, mas... Eu sou intrigada para aprender mais sobre o mundo profissional de Shog Ah, será que tem algum livro de Shog por aqui? Isso, Makoto, foge do assunto Ah, sim Eu vim aqui comprar um velho livro de estratégia de Shog uma vez Ou melhor, de vez em quando Perdoe-me por dizer isso, mas... Será que você pode me ensinar algumas estratégias? Acredito que o seu conhecimento pode ser bem útil para mim no futuro Ah, sério? Claro Ah, se você quiser, é claro Mãe Se for sobre Shog, então... Para atacar, você precisa ter criatividade No seu objetivo E sacrificar peças sem remorso Então o plano é... Fazer o seu inimigo focar nas peças que você está sacrificando Para que você possa tomar vantagem no contra-ataque Não fala isso, meu Deus Sim Parece que você está lendo para isso Não, meu Deus Não ensina ela a sacrificar as peças, Reifumi Uma outra estratégia que eu gosto muito de usar é... Usar as peças como isca para poder chamar a atenção do inimigo do outro lado do campo Oh, não Eu sou a peça, cara Ela vai me usar como bait Entendi Então... Nós podemos cercar o inimigo assim e... Ah... Uau Que informações úteis, hein? Au Eu acerto muito O que eu estava dizendo antes? Ah, eu não sei Eu me perdi um pouco Eu falo com você mais tarde Será que você poderia ir atrás do livro que a gente falou? Ah, sério? What the fuck? Ok, nós não encontramos o livro Mas, cara Eu me sinto usado As duas ficaram lá falando Enquanto eu fiquei atrás do livro Que bom que a gente não achou É bom que o Jack não tenha feito nada Cagaram pro livro e... Sei lá Tem ido jogar no fliperoma Não tem fliperoma lá, droga Mas não tão quente quanto você, soldier Só mais uma semana até o prazo Ai Ei, vocês viram o fórum? É, o pessoal tá falando que nós temos que nos apressar e proteger os civis Eles já estão dizendo que eles querem Sem pensar nas consequências Cara Não dá pra acreditar que eles estão Que eles estão falando tudo isso Ah, a propósito Como que tá a Futaba? A esse ponto Estamos desesperados por sua assistência Yusuke Há uma semana atrás Acredito que nós temos que esperar a Futaba Não podemos entrar em pânico Yusuke hoje A esse ponto Estamos desesperados Ela definitivamente falou sobre Madeline Palace Acredito que Ela esteja planejando alguma coisa Até a Makoto tá ficando desesperada já É, eu sei Só temos que esperar a Futaba É tudo que a gente pode fazer Talvez ela apareça como um herói no último dia do prazo Eu espero que sim É bom que essa mina acorde E conseguimos Yeah A nossa encomenda Nice Bom, faltam seis dias Menos de uma semana E tudo que nós podemos fazer É sair com as nossas Confidence Mas na verdade Hoje não Porque hoje Nossas opções estão bem Bem apertadas Não temos muitas pessoas com quem Vamos poder sair Então Nós vamos fazer o seguinte Os próximos dias na verdade Vão ser bem ruins Para nós com Confidence Porque É verão Às vezes chove Não dá pra sair com ninguém Em certos dias Então É Eu vou salvar aqui Porque nós vamos tentar aumentar O nosso Proficiency Na Beef Bowl Shop E eu quero ver uma coisa Eu quero saber se a pessoa que vai aparecer ali Para aumentar nosso Affinity Points É aleatória ou não Se não for Isso vai ser um problema E a gente dá só o Reset Ok Não era aleatório Era sempre o Ryuji Então nesse caso Nós não queremos aumentar nosso Affinity Points Com alguém que nós já estamos nível 10 Então Então nós vamos vir falar com a Shihaya Porque ela vai nos dar Um boost Em Proficiency Porque eu quero Aumentar esse status Hoje mesmo Eu não tenho mantido o track dele Mas eu acho Assim Eu sinto Dentro de mim Que nós vamos conseguir O Proficiency nível 4 Hoje Se eu fizer isso direito Como eu disse Nós vamos poder abusar Um pouco de Software Reset aqui De vez em quando Porque Isso pra mim não é Shitting Isso pra mim é basicamente Querer os melhores resultados possíveis no jogo E nós vamos consegui-lo Em um momento R&D Ou nem tanto Vamos voltar para o LeBlanc Depois de ter feito o boost No nosso Proficiency E agora sim Você se lembra Quando eu disse Que tinha uma forma De conseguir 3 pontos Em Proficiency Aqui fazendo ferramentas É exatamente O que nós vamos fazer Eu vou salvar aqui Mais uma vez Agora que nós temos O Proficiency Boost E vamos ficar fazendo Ferramentas de filtração Até conseguir Os 3 pontos De Proficiency Se não conseguirmos 3 pontos Vamos conseguir 2 Mas nós precisamos De 3 pra garantir Que a gente vai upar hoje Então Lockpick Não, pera Eu posso fazer 4 Então Perfeito Smoke Screen Vamos fazer essas 4 E torcer Pra que eu consiga Isso daqui Sem ter que fazer Software Reset Yes Conseguimos Nice Yeah Ok, agora é só rezar Não upamos ainda Mas temos Mano, a gente conseguiu Muito ponto Conseguimos Nice Nossa, cara Era tudo que eu queria Upamos Para o nível 4 De Proficiency Eu tinha que ter mantido Track disso, cara Tinha sido muito mais maneiro Se eu soubesse Exatamente Que eu ia conseguir Eu tava mantendo O Eu tava mantendo Do Guts Do Kindness E do Charm Mas eu não mantive Do Proficiency Que é uma pena Mas tudo bem E uma mensagem da Makoto Falando sobre a Eiko Ah, encontrei um contato Ela Quer falar comigo Eu Soube que Ela Quer dizer Eu fiquei de dar uma resposta Para ela É, tudo bem Eu também vou ficar De dar uma resposta Para você Porque Eu tô meio que comendo Tudo bem Eu respondo você depois, tá Não se preocupa Eu tô comendo O chefe vai ficar bravo Comigo Se eu não Eu vou abrir a loja logo Então Preciso que você limpe Esses pratos aqui Quando terminar Pode deixar Pode deixar Desculpa Vou responder Assim que eu terminar De limpar a luz Olha só Esse climinha chuvoso Cara Eu não iria querer Nada melhor Bom Nós vamos agora Para Aoyama E Chome Poder sair com a Makoto E ver o que ela quer Com a Eiko Qual é da Eiko No fim das contas Por que ela Tá querendo falar Com a Makoto agora Qual é a grande novidade Dessa menina O que ela aprontou Dessa vez Vamos descobrir Nesse episódio Olá Makoto Sim Só podemos esperar Mas Ah A Eiko disse que tinha Um favor para me pedir Mas Eu tava enrolando ela Você acha que Poderia vir comigo Claro que sim Desde que ela não peça Para mudarmos o coração De ninguém Provavelmente Vamos ser que mudar Ué Ela quer se encontrar No Big Man Burger Por que não disse antes Eu teria vindo correndo Cara Então Tem algo que você queria falar Ah Benha Eu estava me perguntando Se você podia me emprestar Um dinheiro Haha Eu vou Eu sou rico O que? Ah Não é nada demais Mas eu preciso Dele tipo Agora mesmo Eu tenho que pagar Uma coisa Depois eu te pago Eu juro Isso tem alguma coisa A ver com o Tsukasa Aham Ele deixou cair Uma garrafa Muito cara De saqueia No trabalho Então O clube Tá fazendo ele Pagar por isso Mas ele precisa De ajuda Ele está mentindo Para você Eiko Não caia na dele Não Ele não está mentindo Eu sei que vocês Estão todos esquisitos Com o fato dele Ser um ronche E tudo mais Mas o meu Tsukasa Não é assim Ele é um cavaleiro E é honesto também Ele até me chama De princesa Eu sou a única Que ele chama disso Tá bom? Ele disse que é porque Eu sou especial Hihihih Hihihih Então ele chama você De princesa Porque você é especial O que você acha Jack? Hum Eu acho que ele chama Todas as garotas disso Eu tenho que concordar Toda garota Que dá dinheiro Para ele É a princesa dele Assim ele nunca Vai confundir os nomes É muito Hihihih Para você Eiko Não acuse ele Desse tipo de coisa Você Você nem tem provas Você não está errada Quanto a isso Mas Você sequer perguntou Ao clube Sobre a garrafa quebrada Ah Bem Não passa Na minha cabeça Ele disse Que queria falar Que não era para falar Para ninguém Na verdade Ele é muito orgulhoso Para pedir Implorar para o chefe Dele no clube Por favor Makoto Você é a única Pessoa que eu confio Todos os meus Outros amigos Iriam só ficar Focando nos estudos E em passar Para uma faculdade E não teria tempo Para mim Provavelmente Que você deveria Fazer uma De fiolo E quem sabe Que os meus pais Iriam se eu Pedisse para eles Por favor Só um pouquinho Eu acho Uma faculdade É isso mesmo O jeito como você Quer viver Eu não tenho certeza Ainda Mas Seja o que for Você ainda deve Ficar longe Desse cara Então Você não vai Me ajudar Esquece Então Eu posso fazer O dinheiro Sozinha Com alguns clientes E se eu for Para alguns encontros Com eles Depois do trabalho Heiko Espera Eu não queria Ter que contar Isso para você Mas O Tsukasa tem Me mandado Textos Frequentemente Sabe Textos Bem cringe Até com emojis E tudo mais Recentemente Ele perguntou Sobre a minha irmã Se eu vivo Com ela E Ele disse Que gostaria De ajudar a gente Ainda hoje Ele perguntou Se eu estou feliz Com o meu namorado Me escuta Heiko Ele não está Levando esse relacionamento Tá sério Acho que ela não vai Te ouvir Makoto É Não me venha Com essa O Tsukasa É tão legal Que ele Só está se preocupando Com o amigo dos outros Espera Você está mandando Mensagens para ele Por minhas costas Que porra é essa Makoto É mais ele Que está me mandando Mensagem Sabe Ah Céus Você já tem suas notas Sua aparência Um namorado legal O que mais você quer Hã O Tsukasa É tudo que eu tenho Você não pode Tirar ele de mim Não é isso Que eu estou tentando fazer Céus Aquele cara é muito feio Jamais tentaria É Claro Apenas tire suas mãos dele Tá legal Eu jamais vou perdoar você Se você roubá-lo de mim Makoto De novo Ele é muito feio Eu não tentaria roubá-lo O Tsukasa É tudo que ela tem Sabe Eu acho que ela é exatamente O tipo de garota Que essas gangues De shindigos estão atrás É o que Burros É Provavelmente É fácil de enganar É Solitárias e deprimidas Onde não tem lugar Para Dispensar suas frustrações Ah tá Então não é burra A família da Eiko Está sempre ausente Sabe O seu irmão Multitalentoso Parece que É o foco principal Dos seus pais Eu tenho certeza Que é por isso Que ela Caiu nas mãos do Tsukasa Porque ele trata Ela especial Ou melhor Como se fosse especial Mas Pedir para uma adolescente Dinheiro É algo Totalmente esquisito Um namorado Jamais deveria fazer isso Ela precisa Perceber isso E você vai me ajudar Certo? Ah Claro Não quero ser ameaçado Mas claro Muito obrigada É muito bom ouvir Você dizendo isso Pode tirar a faca Do meu pescoço agora A Eiko tem A sorte de ter Tanto dinheiro Quanto família Mas era assim Ela está tentando Se livrar dos dois Ela É quase o oposto De mim Mas Acho que Vê-la agora É quase como Ver o meu eu Do passado Eu era tão cega Com as minhas convicções Que Eu nunca parei Para sequer Considerar Outras alternativas Como pontos de vista Para esse mundo Mas esse não é O jeito certo De viver Eu quero mostrar Isso para ela Assim como você Mostrou para mim É A Eiko é de fato Complicada Tem muitas garotas Na vida real Que se comportam Exatamente como ela Sabe De cabeça dura Não só garotas Garotas também Pessoas dessa idade Elas Acham que a vida Vai acabar na adolescência E Não é o caso Sabe Tem muito mais coisa Que você tem que Preservar para o seu futuro Eu sei que ela quer Que eu fique fora disso Mas Eu não vou me perdoar Se eu deixar isso Acontecer com ela Passar Qual é o jeito certo De viver afinal De qualquer forma Nós vamos Desmascarar Aquele rosto terrível E eu vou te avisar Se eu tiver mais alguma coisa Ou se eu souber Como fazer isso Tudo bem Muito obrigada por hoje Vejo você depois Tchau, tchau Cara, é muito complicado Isso que eu acabei de falar Da Aiko É, eu Eu me sinto meio que Tendo que falar sobre isso Porque Eu conheço uma pessoa Que Eu conheço Muito Pessoas que Passaram pela mesma coisa Que não se sentem especiais E Quando encontraram Pela primeira vez Uma Luz no fim do túnel Entre aspas Achou que deveria correr Em direção a ela Mas Na verdade Essa luz Era só o trem E em sua direção Então Apenas Não Rushem Na vida de vocês Esse é o conselho Que eu posso dar Pra vocês hoje Essa é a lição do dia Chat Então É Apenas É Ela só Bom pra dar conselho Mas Não rushem Tá bom Vocês São incríveis Cada um é muito especial E Não se sintam Pressionados Por alguém Não dar valor a você Dê valor a você mesmo E É só isso que você precisa Pra seguir a sua vida E depois Dessa Sessão De Terapia Eu vou encerrar esse vídeo Pra que Estamos muito Perto de Terminado Prazo de média E até agora Futaba Não acordou Então Eu espero que ela acorde Daqui a 4 dias Se não Já era pra nós Muito obrigado Por assistir esse vídeo Obrigado aos membros Phantom Thief Gaspine Panda Bop Jordana Garcia Conor Renda Renan Mami Gustavo Adolfo Mark Aldic Pulse Danilo Belmonte E Alpreta Jogos Obrigado por apoiar o canal Pessoal E eu vejo vocês É claro No próximo episódio De Persona 5 Royal Tchau, tchau